A gente baseia a decisão nos indicadores internos que a gente tem ali, né? Óbvio que a pressão é muito menor, no nosso ambiente ela tem, né? Então, assim, nós tivemos alguns jogos nessa temporada que o estádio gritando ali fora barbiério, porque é da cultura do futebol nosso, né? E um dos problemas é que essa voz de fora, ela é ouvida. Por isso que ela nunca se cala, porque os clubes reagem muito de acordo com a pressão externa. E isso fomenta, né? Isso vira um processo cíclico. A gente tem tratado com transparência, nós temos indicadores, informações e estamos no dia a dia de que o problema da nossa oscilação não está no trabalho do treinador. É óbvio que tem influência dele também, ele também está buscando soluções, está buscando ajustar as coisas. Não é uma isenção total, porque é uma liderança grande, mas tem outros aspectos também. E aí até uma situação que, quando a gente é eliminado da Libertadores, é uma coisa que eu não tenho hábito de fazer, eu faço raramente, mas no próprio vestiário eu falei para os jogadores, eu falei, ó, a cultura de transferir para uma pessoa só a responsabilidade do fracasso, aqui não vai acontecer. Vocês têm que assumir também o fracasso. O jogador não pode assumir só o sucesso. E muitas vezes o que a gestão dos clubes faz é isso, né? Não, a culpa não é dos jogadores, eu vou pôr um outro cara aqui que esse cara vai te motivar. Porra, você precisa de outra pessoa para te motivar a jogar, trabalhar, buscar, achar a solução. Então a gente tem tentado construir o clube com uma cultura de que o trabalho é a responsabilidade de todos. A minha é maior, a do treinador é maior, mas todo mundo tem que se envolver. E tem andado bem até aqui. E é óbvio que a gente também tem as conversas nossas diárias ali, buscando solução, avaliando. Mas é isso, assim, ó, demissão de treinador investiário é uma coisa que na minha cabeça não entra, assim, é inconcebível. O que você não sabia antes, ou o que você não pode esperar até o dia seguinte, é um desrespeito. A única razão para você fazer isso é uma resposta para fora, para dentro não é, cara. Para dentro não é. E eu tenho muita convicção de que a cultura do clube, ela está só nascendo. E é muito importante que a gente faça isso da maneira correta, né. Então muitos clubes têm dificuldade de trazer treinador pela rotatividade. O cara fala, pô, eu não vou, meu. Perder três jogos lá, os caras me mandam embora. É, e bota uma multa gigantesca.